Dentro das atenções no próximo sábado, mais precisamente o estádio Serra Dourada, onde o Brasil enfrenta a Holanda em um jogo amistoso. Para isso, a casa tem que estar bem arrumada. E do lado de fora vai ser também o campo de atuação da Polícia Militar, que depois de um pedido da CBF, apenas 600 seguranças particulares vão trabalhar dentro do estádio. Portanto, a Polícia Militar, nesse jogo, não fará o policiamento interno. Então, caberá à Polícia a segurança na parte externa ao estádio Serra Dourada. A notícia de que os policiais não vão ser vistos dentro do estádio, dividiu a opinião dos torcedores. Já resolve, porque lá dentro provavelmente não vai ter briga de torcida organizada, essas galeras que se reúnem, que não vêm para o estádio para assistir, vêm mesmo para fazer arruaça. Acredito que vem vandos, querem tomar camisa do Brasil, de qualquer time nacional, então acontece isso. De acordo com o comando da Polícia, o torcedor pode ficar tranquilo, porque no esquema de segurança, durante o jogo, policiais estarão prontos para dar apoio à CBF. E se houver a necessidade de intervenção, serão acionados. Sempre alerta! Obrigado! 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 Obrigado!